Eles ficaram conhecidos no Brasil inteiro. Vale o céu cediu na alma de qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O vídeo Para Nossa Alegria fez o maior sucesso. Nele, os irmãos Jefferson e Swellen aparecem cantando ao lado da mãe. De repente, uma gargalhada. Para Nossa Alegria! Como eu estava olhando a TV, então eu estava olhando a TV e o pior é que ele deu um grito. Então quando eu olho na TV, eu dando aquele grito, então eu me espanto, sei lá, e eu não começo a dar risada. Swellen ri do irmão, a mãe fica brava com os dois e se levanta. Nós fomos à casa deles para entender toda a história do vídeo. E a Marinalva, em determinado momento, ela fica brava, porque eles começam a rir, né? Você ficou muito brava. Por quê, Marinalva? Porque eu não esperava que ele ia fazer aquilo e a Swellen ri, né? Nas ruas, a família parou para tirar fotos e dar autógrafos. O que você achou de ver a família assim pessoalmente? Ah, é bem engraçado, né? O que mais chamou atenção no vídeo, quando você assistiu? Foi a simplicidade deles, né? Todo mundo querendo tirar foto, que loucura! É verdade. Você não consegue mais fazer nada? Nadinha. Autógrafo, foto? Foto, bastante foto. Dois meses depois, eles estão de volta. Agora com um novo vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Nesse dia especial, eu quero agradecer a minha mãe A musiquinha que eu fiz, eu digo hoje a você, mamãe Antes de dormir, ela me dá um beijinho Acordo de manhã, meu café está prontinho E hoje nós vamos novamente ao encontro deles Mas não será na casa, não Vocês vão ver onde está a família mais comentada do país E hoje nós vamos novamente ao encontro das Mães Para nós, a alegria! Para nós, a alegria! Luciana Gimenez, eu estou num estúdio em São Paulo E olha só quem está gravando o CD O Jefferson e a Suellen Luciana, antes de começar a entrevista Eu preciso fazer uma coisa aqui que eu gosto, olha só Jefferson, sorriso Suellen, pescocinho Que sucesso é esse, gente? Vocês estão lançando o CD, é isso, Suellen? Isso, a gente já vai estar nas lojas, né? Gente, vocês esperavam, não, né? É tudo uma novidade Tudo uma novidade, surpreendida, gente E como é que vocês estão lidando com o sucesso, hein, Jefferson? A gente está fazendo o máximo para aproveitar, né? Não deixar subir nada para a cabeça, mas saber aproveitar a oportunidade que vem E vocês estão fazendo até aula de canto também Exatamente, com os profissionais que têm um, como é que eu posso dizer? Uma experiência com a gente Que a gente sabia de nada Mas eles estão tendo uma paciência com a música por dia E a gente grava e tudo mais Marinaldo, para você Como é que está sendo esse sucesso? Você vendo seus filhos aí cantando, agora gravando um CD Como é que é isso? Estou muito feliz por eles, né? Que esse vídeo bombou E a gente está, assim, todo mundo gostando, né? Aham Estou feliz, muito feliz Inclusive no último vídeo você foi a homenageada, né? Você e todas as mães do Brasil, né, gente? Quem teve a ideia de gravar esse vídeo em homenagem ao Dia das Mães? Não, a gente já estava pensando que a gente... Já? É E essa mamãe é muito especial? Muito Qual o principal ensinamento que ela passa para vocês, Suelen? Educação Ser um índio com as pessoas Respeitar as pessoas Ajudar o próximo Eu fiquei chocada que quando eu cheguei aqui no estúdio Um sucesso, tem um monte de gente lá fora Vários fãs, vamos lá fora? Vamos Vocês tratam muito bem os fãs, né? Com muito carinho Autógrafo Tem até camiseta, vamos lá? Vamos, então vamos Olha que sucesso Gente, eles têm até fã clube agora Olha só a camiseta para a nossa alegria Você que teve essa ideia? Então, a gente estava pensando em fazer para eles A gente achou legal a história deles e quis fazer Certo, o que chama a atenção, né, nessa família? Ah, porque mesmo eles têm dificuldade, eles lutam e batalham Entendi, vamos lá, peraí Não, não, eles querem... Ok, pedindo Sorriso, vai, ó A gente tem que cantar aqui, não tem? Sim O refrão Um, dois, três Para a nossa alegria A gente tem que cantar aqui, não tem quê? Não, não tem que cantar aqui, não tem que cantar ali